Agora, nós vamos fazer a escolha no option da clave de fá. Deixei também no mais lento, aí eu clico aqui, coloco clave de fá. Opa! Pronto. Daí, ó, clave de fá na quarta linha. Precisa de clave de fá em várias linhas também, tá bom? Aí, conforme ela for mostrando, você vai tendo que falar. Na clave de fá, a primeira linha da clave de fá é a nota sol. A primeira linha é lá embaixo, certo? Então, depois do sol, no primeiro espaço é lá, na segunda linha é si, no segundo espaço é dó, e assim por diante. Ou você pode fazer também, para você poder ler as notas na clave de fá. Você vê o nome da nota na clave de sol e sobe três a partir do nome dela. Por exemplo, se a nota na clave de sol for lá, na clave de fá vai se chamar dó. Tá bom? Bom, lá vamos nós. Vamos fazer o joguinho. Aí eu volto. E jogo. Eu vou começar no level one. Eu vou começar no level one. Eu vou começar no level one. Olha lá. Já tá mostrando que é si na clave de fá. Si de novo. Dó. Ré. Ré. Dó. Ele não fica mostrando sempre para você onde que é a tecla, não. Por isso que você tem que saber o nome das teclas aqui no piano. E depois saber ali na pauta. Olha lá. Como eu fui devagar. Tá bom. Tá que ganhou três, né? Tá que tô indo bem. É isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, eu tô aqui.